Ele é o Senhor do Universo e faz justiça ao seu povo Aos povos há de julgar, reina do mundo do trono Por isso a Ele cantar, ó terra, julgando o povo Com ovelhas que lancem pastor, nós queremos por Ti ser guiados Venha cruzar o Teu corpo e o Teu sangue Pois nós somos por Ti muito amados Não são nem só Amém. 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 Amém.